Música Ó galera, tô saindo aqui do hotel Hoje é dia da estreia do Dance em Brasil Tô indo lá pra Record agora A gente tem mosquito Ô caramba Chegamos aqui E no estúdio aí eles dão um lanchinho pra gente comer A mãe da Dan já tá mandando ver Toninho A gente fica algum tempo aqui esperando Até que eles chamam pra gente entrar Tanta gente que tem pro programa Tem mais aqui também E tem a Marisa aqui também Tá acabado a cinta Nossa, tá muito frio velho Não pensa, não frio Nossa, eu vim Tipo eu vim de camiseta E porra Tá frio pra caramba Tchuxa, eu te amo Dani, Dani Tamo aqui já, hein Sucesso Tá, mas não é ao vivo Né? Nesse momento tem gente aqui atrás Que tá brigando por lugar Que uma pessoa pegou o lugar da outra Olha só É que eu vou cantar com estuleta Mais tanto sim, tá? Sim Conteúdo, preciso mostrar coisas polêmicas No meu canal Vai começar assim, Brasil? Tá Vai dar treta, vai dar treta Tá, não vai? Vai dar treta? Vai dar treta Vai dar treta? Vai dar treta? Não, vai não Não? Droga Preciso de conteúdo no meu canal É? Queria que desse polêmica Que dá mais visualização Aqui atrás acho que vai dar, hein? O negócio vai ficar ruim aí Olha, os jurados já estão ali E já começou Daqui a pouco entra o ao vivo E vai dançar agora É o cara que pegou a Madonna É isso Ele pegou a Madonna É a tiazinha que vai dançar Essa é a tiazinha De hoje Vocês nunca viram ela sem máscara, né? É essa É o Tutu Parece a tiazinha Mas é o Tutu Agora é a Dani Delova que vai dançar Tá Pera aí Caramba, ele dança bem, hein? A gente tirou a tarde livre aqui Pra ir pra praia E a Dani vai ensaiar na praia Cara, eu amo o Rio de Janeiro É muito bonito Olha só isso aqui O Rio de Janeiro é muito bom Então se eu não fosse pra c**** Eu ia morar aqui contigo Vamos Ok, tá na hora de tomar o açaí Ok, voltamos da praia E... Não, não tenho dinheiro Tchau Agora a gente vai imprimir uns certificados do curso Sério Ficou muito triste Tô muito ansioso pra mostrar pra vocês como ficou E a Dani tá ali atrás Ela tá escolhendo um queijinho Que agora a gente vai fazer uma sessão Netflix Então é isso aí galera Espero que vocês tenham gostado dessa junção de dias do vlog Gostou do vídeo deixa um gostei Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito Pra muitos outros vídeos vlogs E eu não tô postando agora Porque a internet aqui do hotel é muito ruim E tipo, porra não Ah... Tá, é isso Pode ir pra que é nóis Valeu Ooooooo Aí, tá gravando? Acho que tá O que que é isso? Nada Vlog? Não, eu tô testando a câmera só Legal ela Bonita O YouTube está arrumando a mala dele Que ele vai pro Rio A gente vai ficar com muita saudade dele Tem uma surpresa logo mais Pra vocês e tal Vai ser bem legal Ele tá crescendo, é bem legal ver isso Que ele era um pequenininho Mentira, ele sempre foi grande Sempre foi menor Mas... É muito bom ver ele crescendo assim Muito orgulho Para a família Estamos todos muito orgulhosos Estamos todos com saudade Mas... Orgulhosos E... É isso Arrase preminho Seja sempre assim fofinho E... Chatinho A gente te ama Pode pagar mais Valeu Sem parar